As flores trazem vida e alegria para qualquer ambiente. Logo, se você está procurando uma boa inspiração para criar vasos ou floreiras para sua casa e dar uma renovada na decoração, veja essas ideias comigo. Te dou as boas-vindas ao Só Ideias Legais. E agora vamos às inspirações. Se você dispõe de um espaço especial e deseja dar um toque charmoso, natural e versátil para sua casa, escritório ou espaço comercial, deve investir em uma floreira de madeira. Disponível em diferentes formatos e tamanhos, as floreiras encantam os olhos e se destacam no meio da decoração. No mercado é possível encontrar diferentes tipos de floreira de madeira. Há modelos de madeira de chão. Há modelos de janela. Outros que você pode fixar na parede. Sem falar nas versões de floreiras sustentáveis. Ou você pode reutilizar algum material que iria para o lixo e criar a sua floreira linda. As floreiras de chão são uma ótima ideia para decorar o hall de entrada. O seu quintal, a sacada, a varanda, terraço, sala de estar, quarto, dentre outros cômodos. Os caixotes de madeira, por exemplo, são ótimas opções para quem deseja economizar, uma vez que essas peças podem ser adquiridas, inclusive a custo zero na própria feira. Se você deseja trazer vida e cor para a fachada da sua casa, escritório ou espaço comercial, pode apostar sem medo na floreira para janela. Resistente, versátil e chamativa, a floreira de madeira para janela reflete o que há de mais belo na arquitetura, do seu imóvel ou espaço comercial. Outro espaço que mencionamos onde você pode usar são as paredes. Ambientes pequenos podem ter soluções criativas como esta. Você pode utilizar as paredes para criar um jardim vertical, utilizando a floreira de madeira. Assim o espaço ficará otimizado, organizado e bonito. Só lembrando que as plantas para floreira de madeira para a parede não podem apresentar raízes muito longas, uma vez que o espaço disponível é reduzido. E aí, qual desses modelos você mais gostou ou te chamou a atenção? Deixe aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de ideias e inspirações, deixe o seu like no vídeo. E se inscreva no canal para receber as novidades todos os dias. Tchau, tchau!